Vigas, sem medo de nós dois Não tem mais clima Chegou o fim E a bruma do ano é linda Eu te lembrei Seu destra de nós dois Mas eu já sabia Pode cantar Vigas, sem medo de nós dois Vigas, sem medo de nós Não sei de nada Vigas, sem medo de nós Eu me cansei da sua vida Não me merece Não me merece Esquece de me parar Ah, tá decidido comigo assim Ah, eu vou ser feliz Sem você voltar a viver pra mim Ah, oh, oh E se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem de mim Tá, vamos sim As mãos passiam 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 Vá a cabeça sentindo comigo, é assim E eu vou ser feliz sem você, vou voltar a viver com mim Vá a cabeça sentindo comigo, é assim E eu vou ser feliz sem você, vou voltar a viver com mim Vá a cabeça sentindo comigo, é assim Vá, vá, vá Vá, vá, vá Obrigado.